A obra para recuperar a parte da rede pluvial da Avenida Uberajara Machado de Moraes, ali no Nova Aparecida, na zona leste aqui de Poços de Caldas, está em fase final. Em dois trechos da avenida, foram trocadas a tubulação metálica, que é mais suscetível à corrosão. Foram substituídas por aquelas tubulações de concreto. Elas são mais resistentes, né, pessoal? A obra de 109 metros, orçada em 950 mil, começou em dezembro do ano passado e agora vai trazer mais segurança para os moradores e pedestres ali da região. Angélica Azucauskas está chegando aqui no plantão. Boa tarde! A Avenida Engenheiro Uberajara Machado de Moraes, no bairro Nova Aparecida, está de cara nova. A obra que começou em 2019, da troca de tubulação metálica e também da recuperação das redes de água e esgoto, foi concluída recentemente. Essa obra aqui já teve início lá em 2019, né, a gente passou por um período aí muito grande de chuvas, muitas dificuldades, até que agora, no início de 2020, a gente retomou, tá? Já numa ação da Prefeitura, juntam os órgãos secretarias de obras, DMAI, Secretaria de Serviços Públicos e finalizando também com o DMA e iluminação. Foi uma tarefa, sim, bem difícil, mas com o empenho dos nossos servidores, a gente está chegando já ao final. Ainda a segunda secretária de Junto de Obras, nesta reta final, foi feita a pavimentação da via e a revitalização da Academia ao Ar Livre, um parquinho novo para as crianças e também a poda do mato. Aqui eram tubos ármicos, né, que foram trocados por aduelas de concreto, um trecho aí de aproximadamente 110 metros lineares, tá? Que foram recolocados, foram feitas toda a parte também de infraestrutura de esgoto, foram trocados, água, tá? Então, todo esse trabalho foi feito. E agora, por fim, veio a pavimentação. E agora também temos aqui ao lado o parquinho, tá? Que foi colocado agora, a Academia que já tinha, está sendo revitalizada. Também o DMA já terminando de concluir a iluminação, trocando por LED. A poda também já foi feita, tá? Está tendo um novo paisagismo também aqui do lado. A revitalização das calçadas também está no final, restando apenas uma parte de uma casa onde foi afetada, também será concluído também na próxima semana. E o que antes era reclamação, se tornou agradecimento. E teve até gente que falou em festa. Mas calma, só depois que a pandemia acabar, para agradecer as melhorias aqui no local. Essa avenida aqui era muito antiga, sou moradora aqui há mais de 30 anos. E sempre fez algumas melhorias, né? Mas essa foi a melhor de todas. A gente está satisfeito mesmo. A iluminação melhorou bastante, a qualidade do asfalto que foi posto. Os moradores estão todos satisfeitos. A gente queria ter visto, quando passar a pandemia, se a gente consegue fazer uma festinha aqui para comemorar. Estava precisando, demorou, mas ficou bom, né? E a gente agradece, porque quando é ruim, a gente reclama. Quando é bom, tem que agradecer, né? Isso aí já faz tempo que estava muito bagunçado, né? Agora ficou, saiu agora, ficou muito bom, né? Os vizinhos aqui estão todos muito contentes. Agora dá para a gente brincar, dá para a gente fazer alguma coisa, porque antes não dava para a gente fazer nada, estava cheio de mato. Só tinha academia, não dava para não brincar direito. Agora você já pode brincar agora. Agora já pode brincar no parquinho. Aproveitando, então. Aham. Eles até pintaram. Está lindo. Está bom. Reportagem Diogo Lira e Angélica Azucalcas. Legal, porque iluminação nesse local é importante em termos iluminação. Agora, obra cara, hein? Pouco mais de 100 metros de obra, 950 mil reais. A gente tem, claro, tomara que o serviço seja bom. Nós vamos testar aí quando vierem as chuvas, que essa região é uma região que sofre muito com as chuvas. Quando tem aquela enxurrada, Marcia, ali eram aqueles bloquetes, você lembra? Então a água levava aquilo ali. E passar de carro ali era horrível, né? Porque o desnível da rua, de certa forma, parabéns aí pela obra. Acho muito caro, 950 mil, uma obra de pouco mais de 100 metros. Mas espero que pelo menos tenha investido bem esse dinheiro e tenham resolvido o problema ali dos moradores. Agora, moradores, é importante a participação de vocês na preservação do parque e da iluminação pública. Segundo o secretário, até iluminação em LED vai ser disponibilizado ali para a comunidade. Então, bacana, parabéns. Mas estaremos acompanhando para ver a qualidade do serviço que foi prestado nesse local. E a obra foi cara, viu? E a obra foi cara, viu?